Agora para você que também quer virar um zumbi nesse Halloween que vai rolar nesta segunda-feira, já vai se preparando com o tutorial de maquiagem que eu fiz com o nosso querido maquiador Fagner do Carreiro. Ai, quero só ver, ó galera. Então, ó, já vai anotando passo a passo, porque é lógico que depois vocês vão mandar suas fotos aqui, ou podia ser até vídeo, ó galera, assim, ó, já... Boa, 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 boa. Mas primeiro vamos aprender. Dia de Halloween é dia de você ousar. Você pode, cara, fazer uma fada, você pode fazer uma bruxa, ou você pode fazer, de repente, a senhora Frankenstein, ou pode fazer um zumbi, que é mais clássico, né, digamos assim. Eu não tenho tanta habilidade, né, com efeitos especiais e tal, então chamei alguém que manja muito desse assunto. Fagner do Carreiro, senhoras e senhores! E eu vou ser a sua primeira vítima menina, então, senhorita zumbi? É! Então, vamos nessa! Galera, é o seguinte, pra fazer o zumbi, a gente precisa de uma maquiagem um pouquinho mais especial, então são umas palhetas mais ou menos como essa. Primeiro, a gente vai clarear algumas partes na pele, dando preferência à região do olho, é onde a gente tem mais expressão. Segundo passo, Mari, vamos relar no rosto e descobrir aonde tem um buraquinho, aonde seria a nossa estrutura do nosso crânio. E aonde a gente encontrar esse buraquinho, nós vamos escurecer. Escurecendo as cavidades do rosto dos seus zumbi. A gente, ela, vê onde tá o ursinho e fazemos um risco. E depois, isso é uma cena. Mesmo porque o zumbi, ele não toma banho, né, galera? Ele sai ali do meio do cemitério, então... Restos mortais. Exatamente. Agora, deu uma boca de caveira, igual a Lady Gaga usou no clipe. As vezes, a gente não encontra sangue pra comprar. A gente compra mel e anelina vermelha. Na verdade, a gente ensinou aqui o passo a passo pra vocês saberem as técnicas, conhecer as técnicas de como fazer um zumbi. Exatamente. Além disso, vai de cada um, da sua criatividade. Exatamente. Então, capricha na criatividade. Pegue todas as informações que a gente passou pra você e faça o seu zumbi. Não esquece de mandar a foto pra arroba, acesso, underline, MTV, porque a gente, obviamente, vai querer mostrar depois. Muito raro. O meu ficou bem assustador, né? RAAA! Ficou com medo? Não, Titi, tá tudo bem? Tá só, olha, tô bonitinha de novo. Não, Titi, tá tudo bem?